Aos inscritos que fizeram a inscrição pela internet, por favor, pegar o ticket para o sorteio. E aí, pessoal, estou aqui na Quarta das Águas, fazendo um passeio de ciclístico, junto de novo com o meu monociclo. Vocês estão vendo aqui? Bom, faz um tempão que não tem esse passeio. Eu vou ouvir para a TV Rio Sul, né, prefeitura aqui de Resende. Então, vamos mostrar de novo para vocês o meu hobby, né, o que eu gosto de andar no monociclo. E mostra aqui o meu ciclo. Esse é o bichinho. Eu fiz um, esse ano, eu fiz um monociclo de 29, o meu hobby é 29. Só que eu não consegui terminar em tempo ainda. Mas eu estou com o meu antigo ainda, que é esse aqui de 26. Mas, valeu a pena você tentar fazer, mas não deu tempo, então, vamos continuar a andar com você. Olha o meu blé chegando aí. Falou, gente. Vem mais. Vem mais, você não adorou nada, a hip-hop não pára. É isso aí. Acabamos de conversar. Pronto? Pronto. Pode ligar. Pronto. Bom, eu de novo aqui, gente. Vou falar com o nosso amigo aqui, um amigo meu de coração, o Delay, está que mora no meu bairro. Ele hoje está de serviço, fazendo a segurança do ciclista aqui. Vamos conversar. E o Delay, hoje você está de serviço, fazendo a segurança da galera aí. Como é que é que é que é que hoje você está de segurança, com o deporte, que é a saúde, com a gente que é o que tem o passamento? Bom, eu não posso te agradecer. Com muita felicidade, com o clipe do escalado na alcance. O esporte é a vida. Então, você se está participando mesmo, então, eles vêm a todo o serviço. Senão, eu estaria também. Participando, participando, com a família. Foi muito maravilhoso. Bom dia a todos, vejamos. Todos muito bem-vindos ao Passeio Ciclístico Sem Viver, no combate ao câncer. Um dia muito especial, um dia lindo, abençoado aí por Deus, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível o nosso passeio. O passeio é uma promoção da TV Rio de Janeiro, organização da Secretaria Municipal Esporte e Fazer, para que você possa ali colocar sua bicicleta. Olha, essa é a quantidade de gente que teve aqui. Provavelmente pode ser que tinha aqui mais gente ainda. Olha o Lombardi fechando aqui. O carro servirá para que você possa ali colocar sua bicicleta. Também um outro carro, uma comem com bancos, para que esse mesmo ciclista possa acompanhar também até o final do percurso. Bom, mais algum? Não, acho que chega, né? ... da Secretaria Municipal de Esporte, para que todos estejam com musculatura em condições de suportar... ... da Renata. Bom, o pai da Renata é a Paz que ela te confundiu aqui, né? Eu ajudo fazer os turbantes. Isso, ela também ajuda. Esse conseguimento aqui, existe muito tempo? Não, o nosso grupo de anaração de turbantes existe há quase um ano. Há quase um ano. Meninas de lenço. E residentemente? Não, a gente é de volta e dona. E sempre que se chamam a gente vem a residente também. E a gente faz um evento? A gente vem aqui para poder dar um apoio Bom, esses aqui são meus pessoal que participam E nosso amigo aqui está mais registrante, né? Mostra a galera toda com a gente aqui Ó, eu já mostrei para você um pouquinho de cada coisa Então aqui é o Serra, pode encerrar Aí gente, ó O pessoal de volta à redonda Eu estou fazendo esse trabalho bonito, maravilhoso E ajuda o câncer também Poxa, é uma coisa que é amorosa aqui Ajudar uma pessoa importante de câncer Doente, do caso, assim Não é doença, é uma coisa que vem A gente nos espera Mas é legal ajudar a gente Ajudar com amor, a gente vive mais Galera, primeira coisa que eu vou pedir para vocês Desce o seu da Nike um pouquinho Ah, ô Tia Marcia Não, não Venha se acolhão suja Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, vai, vai Ai É, 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 é Por quê? Tem-lhemmm? Que's que é Sim Silver É isso mesmo, muito obrigado a todos, liberada! Vamos lá, gente. Amém! Vamos embora! Embaixem! 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 Pega a mão! Lívia! Móximos! Parqueu! help! ...o quarto passado ciclístico Bem Viver pelo combate ao câncer. Através com os ciclistas, Atrás dos carros, todos os ciclistas, por favor. O secretário de crédito e o secretário de crédito, por favor. Amém. 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 Pode vir, pode vir, não é azul não, vem. Bom, gente, terminamos o passeio sufico, demos a volta daqui, passamos na Elisabicó, no Jardim Brasília, contornamos toda essa região aqui. Enfim, chegamos, legal, sem acidente, tudo correto, sem problema de atendimento. Quer dizer, acidente de bicicleta, torteio, velocidade maneirada. Ó, esse 2015 foi um passeio maravilhoso pra galera. Pra mim também, apesar que a Globo faz 51 anos, eu também tenho 51 anos. Então, tudo a ver. Então, vamos participar. Teve o Sul que patrocina, então, não sou patrocinado, mas eu tô aqui participando junto. Fala, gente, Paulo e Muldete, você anda aqui, fala aí. ...tabate ao câncer. Prefeitura Manoçal de Resende, Secretaria do Esporte e Lazã, P.V. Linsu, GAPC, Grupo de Atenção com Câncer e Ciclinas Irmãos. ...estade dos domínios, nesta manhã de domínio, a companhia do Cão. O D. Brando e o Pio Mônico já começaram a subir aqui com a gente pra dúvidas e esclarecimentos. Obrigada mais uma vez a todos vocês que participaram. Vou falar com essa aí. Sai da câmera, vem pegar mais, pega mais. Vou falar com essa, a Lampi, ele tá com o cartaz aqui, é só viver, ó, sangue é vida. Vamos lá, chega aí. Pai, esse trabalho de campanha, doação de sangue, é, 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 é O Edson está aqui, ele é doador de sangue, então é de São Paulo, tem um problema com o frio, é o primo dele, tinha um problema, então eu vou acompanhar para vocês, gente, doar sangue é muito bom, é vida, gente, com o mesmo brecha que você está aqui. ...resende, Secretaria de Esporte e Lazer, TV Rio Sul, de APC, Grupo de Apoio a Pessoa com Câncer e Ciclo e Dois Irmãos, todos unidos, reunidos nesta linda manhã de domingo, por mais uma bela calma. Pratique atividade física, pai, que é salvável, barato, venha com o não-por-mão, psicologicamente sua vida. Tenho aqui pra ver mais uma agradecimento especial, a guarda municipal, sem vocês, isso não seria possível, mas eu tenho certeza que vale a pena. Agradecemos a compreensão de todos vocês que colaboraram e compreenderam que participaram de vocês, isso é calmo. ... Já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz, inteira feliz. ... ... ... ... ... ... ... O vencedor, o ganhador de uma bike, são três bikes, o vencedor da primeira é o número 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. A primeira é a queda de uma bike, futebol, 0, 1, 2, 3, está aí? Vai, o nome? Opa, 0, 1, 2, 3. Por favor, Mônica, gostaria aí, gostaria aí da gente. 0, 1, 2, 3. Isso. Faz aqui, ó. Faz volta aqui, ó. Agora, o segundo número da bike, o Línguiz. Atenção, o número é 0, 3, 70. É o 0, 3, 70. Opa. É o primeiro número. Aqui chegou o 0, 3, 70. Obrigado. 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 Obrigado.